Desse jeitinho, hein? Deixa eu falar no vídeo, ela vem Alô, Pedro, tô chegando, vamo ver no que vai dar Tô na pista, vou ferver, tô querendo provocar Hoje eu vou fazer história e a intenção é não parar Não parar Mostra a habilidade que essa cintura tem Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem Mostra a habilidade que essa cintura tem Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem Chama ela que ela vem Chama, chama, chama ela que ela vem Alô Pedro, tô chegando, vamos ver no que vai dar Tô na pista, vou ferver, tô querendo provocar Hoje eu vou fazer história e a intenção é não parar Não parar Mostra a habilidade que essa cintura tá Bechando, bechando, chama ela que ela vem Mostra a habilidade que essa cintura tem Bechando, bechando, chama ela que ela vem Chama ela que ela vem Chama, chama, chama ela que ela vem Vai, vai, vai Ei, vem, vem Ei, vem Uh, uh, uh Bechando, 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 bechando Hey, bechando Hey Hey, chama Chama